Música I'm asking God why do you take my father away I'm asking God why do you take my mother away Hi What do you want? I've come to tell you that I'm sorry for the way I spoke to you last night So? I just want to know if there's any way I can assist you in your stuffs I don't need your help anymore Why? Are you still angry? I am not angry I just don't need your help But you're the one who needed my assistance so you have to forget the past and get what you want first Well newsflash I'm in my second degree if you think I'm a beginner That's the more reason you need my assistance I don't want your assistance anymore Are you sure? No stay there Okay I don't want that picture So nice I don't want now It's okay It's okay I don't need your help I don't want that picture I'm just not sure Amém. 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 Mereza. Amém. Eu estou indo para o trabalho. Amém. 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 Mãe, when is Chema going to leave this house? Time has come for her to leave. Ask you Father a question. Because he is the only reason Chema is still here. Mom. I can't take it any longer. She has to leave. O que você acha? Bem, discuss isso com o seu pai. Ok? E esse paciente, ela tem que morrer. At all costs. Você tem algum problema? Ask seu filho. Ele era um homem. Você sabe que... Eu estava dizendo que é hora de ir para o seu pai. Ele vai para o seu pai. Ele vai para o seu pai. Eu não sei porque ela ainda está aqui. Por quanto tempo? Ela está muito bem. E eu estou dizendo isso para o seu quarto. Eu preciso usar o seu quarto. A minha sala. Muito bem? Eu sei. Se eu me perguntar... Que casa você está falando? Minha casa, claro. É minha casa. Muito bem? Minha casa, minha casa, eu tenho um bokefirst. Minha casa. Minha casa, minha casa, meu irmão, você quer hoje? Minha casa, alguma coisa necessária? Minha casa, você quer alguns, sua mãe? Minha casa, eu não sei. Minha, você tem um bom e? Minha casa, eu não sei. Minha senão, mas tem um bom e? Mãe, eu realmente não quero ser provocado. Mãe, se alguém me empurra para fazer alguma coisa em esta casa, isso vai ser desastroso, eu sinto. Mãe, faça algo. Ok. Mãe, faça algo. Eu estou bem, onde você está? Minha mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? Você disse que você disse que você não chegou? Tina, desculpe. Minha mãe, eu não me deixei de ir embora. Ela não me deixou. Ela não me deixou. Mas ela não me deixou. É a vez que você disse que você está em casa. Você não deixou a mulher que sempre ensinou. Mãe, eu não deixei de ir embora agora. Mãe, eu não deixei de ir embora agora. Eu não deixei de ir embora agora. Eu só tenho que ir embora. Mãe, eu não deixei de ir embora. Talvez você irá com eles. Não é possível. Eu não deixei de ir embora agora. Eu não deixei de ir embora. Eu só vou esperar para ele para ele ter um dinheiro para me. Como eu prometi. Eu não deixei de ir embora. Então, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora agora. Eu não me deixei de ir embora. Não tem problema. Você está muito bom. Obrigada. Olha como eu vim para o mercado. Isso é sexo que eu vou para o mercado. Não se preocupe. Vamos lá. Sexy mercado. Não tem problema. Eu não entendo que você está em casa. Por que você está usando a roupa? Você não está usando a roupa. Você não tem uma roupa. Você está usando a roupa. Não tem roupa. O que você está usando a roupa. Isso. Espério. Sounds so sexy. Eu não estou dizendo que eu aguprofitou o mercado paraigir só a roupa. Mas estive com alguém deira imprimir ainda. Eu trago o cara em casa. Espere que agora está a forma. Porque seed цел o tempo com o cidade prom. Meu amigo, onde você foi? Até quem? Até o que? Eu senti você para o mercado para me comprar um pouco de coisa 3 horas atrás. Olha quando você veio de volta. Olha quando você veio de volta. Onde você veio exatamente? Eu não fui de onde, então... Você não foi de onde? Foda! Escute! Fique essa comida! Porque eu estou comendo! Eu vou... Eu vou... Você me levou, meu pai? Eu estou perguntando a Deus Por que você me levou a minha mãe? Eu estou perguntando a você Por que você escolhe para que eu me chorar? Eu estou perguntando a você Por que você me levou? Boa noite! Boa noite! Oi! Como você está? Bom! Eu estou perguntando... Eu estou perguntando... Eu estou perguntando hoje... E eu decidi te pedir algo um pouco... Como uma aprecição... Por tudo que você fez para mim... Para meus estudos... Muito obrigado! Obrigada! 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 Você está bem-vindo! Eu espero que você goste! Eu... Eu... Ok, 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 fine! Eu vou me dar uma hora, eu sei que você gostou! Eu sei que você gostou! Ok, bom dia! Eu espero que você goste! Eu espero que você goste! Eu tenho certeza! Você gostou? Eu gostei! Eu gostei! Eu espero que você gostou! Como é assim, sabendo que ela está vindo para me ver? Como é que ela está dressed assim? Amém. Amém. Laki, eu pensei que Oga tinha ido para a casa. Não, ele ainda está dentro. Ok, nos vemos no dia. Amitita, espera. O que eu gostaria de falar com você sobre... Ok. É sobre Oga's filha. O que sobre ela? Látilmente... Eu vei o quanto perto ela vem para você. E eu vim para levar você como uma amiga. Eu só te digo para cuidar com ela. Para que ela não tenha um problema um dia. Por que você fala assim? Eu não tenho nada com ela. Eu entendo. É por isso que eu te digo para cuidar com ela. É tudo bem, eu ouvi. Muito obrigado, eu vou ver em dia. É tudo bem. Take care. eaip-所! Alfa. Amado, senhor. Porque vamos a tomar todaya tarde. Vai deixando o domingo! Vai deixando o domingo! Maramos. Não está aqui fazendo o domingo. De diabos em ser umaeste aอIM para ter pessoas. Neste aqui tes acordos extras, eu quero pedir money. Não, não... Apenas верas aqui só na Nam sendo emperória eu. Não vai entender. Apenas awer, colar pelo brimbo do seu maranhão. F bleu para o Soonhote Living, fixeNG. Me deixe! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Lave-se esse jogo! Vai em 2 milhões! Vai em 2 milhões! É Wendy! Um minuto! Ok! Oi! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Você está vindo de volta? Sim, estou vindo de volta. Ok, eu... Eu pensava que você vindo de volta a pouco. Não, eu estou vindo de volta. Ok, eu vou ver em você depois. Não, eu estou vindo de volta. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu vei como tão perto ela está vindo para você. E eu vim para te levar você como uma amiga. Eu estou apenas dizendo que você está cuidando com ela. Para que ela não vá em problemas um dia. Não, não. Por que você está falando assim? Eu não fiz nada com ela. Eu entendo. É isso que eu estou dizendo que você está cuidando. Ê o meu Deus. E que tem que ver? Oh, o que é isso? Esse jovem, Cheta, olha aqui. Ele desenvolve uma expressão para o gestão de personal e a conta para a empresa. Com esse tipo de expressão, não há como qualquer cobalho pode ser em uma empresa. Can você imaginar isso? Wow, isso é muito bom. Ele é muito bom. Esse cara tem muita competência e, além disso, olha a sua expressão. O seu account é super. E, infelizmente, eu estou recebendo a report que ele sabe como para os seus trabalhos. Eles têm respeito para ele. Ele é muito bom. Ele é. Wow. Ele é muito bom. 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 Sim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Infelizmente, com a rate com a que ele está indo, eu acho que vou considerar ele para uma posição de managerial em minha empresa. Para mim? Sim. Isso é muito bom. Não. Ele é muito honest, transparente, industrial. Vamos assistir para mais um mês. Eu acho que vou fazer a minha decisão. depois de um mês. É tudo bem. Ele é muito bom. Sim. Onde ele me disse, ele está ajudando com a curses. O que ela tinha problemas com ele. Ele só ajudou com a curses. Sim. Sim. Onde ele me disse. Sim. E aí, por favor, onde está a Wendy? Eu não vi ela desde que eu comecei. Ela deve ter ido lá, não é? Ok, vamos estudar essas coisas um pouco mais. Vamos ver um pouco. Ok, vamos ver esse sombre. Muito bem capturado. Corporate debs. Até a lista de todos os deitores da companhia. O que é isso? O que é isso? Um, sim, meio que. Ok, há outras formas de resolver essa equação. Mas isso é o simples deles. Ok. Tem outra pergunta? Um, eu estou só... Oh, eu estou muito desculpa. Um, eu estou desculpa. Mas, ok. Ok, eu entendo. Você está bem com você, certo? Sim, eu estou bem. Ok. Então, se você... ...veu tudo, você está verdade. Sim, eu estou verdade. Ok. Tem algo que eu quero dizer. Ok, vamos lá. Tem algo que você não entende, então. Vamos lá. Qual? Um... 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 Eu estou tendo numa situação... Eu... Eu não sei como... ... de dizer isso. Um... As a matter of fact, I love you. What? He sent you die. Please, you have to stop this, okay? Do you know the implication of what you just said? I'm not, please, I'm not just interested, please. Why? Am I not beautiful? Don't you like me? Oh, come on, stop, just stop, stop this. Just go, go, okay, okay. Just go, I'll send for you. Look at me. Look at me. Go, I'll send for you, okay? Just go. Promise? You promise? Just go, just go. He's not picking my calls. He promised to send for me later. Why is she so desperate about this? She's been calling my phone for over one hour, girl. Why? God, please, save me from this. Please. She's still calling me. What did I call? I'm going to take it. Could it be that he has left? Or is he ignoring my calls? Oh, my goodness. Wendy. God, why am I doing this? Why? Oh, Wendy. This girl couldn't sleep last night. She kept calling my phone. Till 1 a.m. And when I was forced to pick the call, I noticed that she was crying on the phone. Crying? Yes. Why was she crying? Hugo, she was saying, please don't break my heart. I love you so much. I would do anything for you. My guy, I was speechless. What's so funny? It's not funny. Wait, do you know why I'm laughing? Why? Was she not the same girl that always forced you to wash her clothes and iron them? Hugo, please advise me on what to do. Um, very simple. Run for your life. Make her understand that you are only but a servant in her father's house. What if... And don't allow her to enter your room again. Hugo, this girl is desperate. What if she didn't listen to me? Avoid her. Run for your life. When you're wrong for your life, I don't talk my own. I have said my own. Run for your life. Run for your life. I don't know what to do. One that she has never been. Okay. I never knew you were here and I was knocking on your door. Your father asked me to wash his car, but the driver went out when we be here. Are you ignoring me? Don't you understand that I love you? Wendy, Wendy. I want to be with you. Am I not beautiful? Wendy, you are beautiful. You're the most beautiful girl I've ever seen. Yeah. Okay? Yeah. I do not hate you. Okay? Uh-huh. But I cannot do this. Why? Please, considering the fact I am a servant in your father's house. You are not a servant. You are just a victim of circumstances. So don't you understand that I want to... I want to... Wendy, Wendy. Wendy, wait. Wait. Please. I cannot do this. Okay? I cannot take this kind of risk in your father's house. Please. Uh-uh. Oh. Wendy. Eh? Wait. Stop this. Stop it. Stop it. Does he think he is? Who does he think he is to insult me? I am going to make him pay for this. I swear. I am going to make him pay for this. I see you on a birthday. Amém. 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 É como que minha esposa veio para ver a gente. Não significa que não há uma casa em casa. Ela é uma esposa. Mas onde ela está? Esses sem as mortes. Eu te deixo de dormir. Tem a peito. Não se sente. Que tal? E aqui está. Fique-se comendo para ver a gente. Amém. Que você está falando? Me? Uncle, why? Why? Uncle, I'm your daughter. I'm your daughter. Why do you want to do this to me? Why? Uncle, is that why you've been paying gifts for me? Is that why you've been paying gifts for me? Oh, God. You're so ashamed of me. Oh, God. Oh, God. John. John. Please forgive me. Please forgive me. I'm so ashamed of myself. I don't know why I allowed to set her to take advantage of me. Please. It's my wife that caused it. She has been denying me sex. This is one month I've not had sex. All because I refuse to chase you and your brother out of my house. I'm afraid to go outside because I don't want to contact disease. Please. Please. Let nobody hear it. Please. Please. Let it just be between us. Oh, Che. Che, Biko. Oh, Biko. Oh, please. Che, Biko. Please. 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 A CIDADE NO BRASIL O que me deu, Elisabeth Monspey-Vorice, eu nunca vou fazer isso. Darlene, o que é? Você está tudo bem? Tem um problema? A MENSA corre se White agora, com 1st semana, apenas nesse dia. Você está tudo bem? Amém. Amém. O que é bom com os seus gritos? O que é bom com os seus gritos? O que é bom? 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 Eu desejo a ser solução. e wish her a happy birthday. A most hopeful yes to my lovely daughter. So let's sing... Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you How old are you now? 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 I am plus one today I am plus one today I am plus one I am plus one I am plus one I am plus one can i cut my cake now sure you're going to go no i'm going to come to fire for you to cut the cake okay that yeah why don't you go with them j-e-s-u-s oh perfect wonderful good all right let's go okay now we go how was i supposed to sit down that i would not see him again even my mom wins the same way today i'm a slave in another myself even my uncle and man i respect this so much has disappointed me oh oh so this guy has not cleaned my kitchen this morning god will punish her if i go inside her room and she's still sleeping what's the meaning of this i don't understand what chairman is doing in her mind now playing with her i wish she have taken everything that belongs to her and dropped these silly notes i don't know i don't know i don't know but i don't know what the hell is going to be done to her and i don't know what the hell is going to be done for me Ele deve me dar dinheiro hoje. Qualquer o resultado, ninguém deve me dar dinheiro para isso. Just watch me. A gente vai ver que ela está deixando coletiva com você. Tom, Tom. Did any of you see... ... que você é uma amiga? No. Eu não vi ela desde hoje. Ela deveria estar em casa. Não. Ela não está lá. Eu vi isso em casa. Quando ela está deixando? Você não viu ela? Eu não. Mami, nós precisamos verificar de casa. Mami. Mami. Você deve estar feliz. At last, ela está deixando. E sua filha finalmente vai ter a sua vida em casa. Oh, Chidi. Por favor. Stop dizendo isso. Nós precisamos verificar ela. Angela. Go and look for her. Like daughter. Like father. As far as I am concerned. She will never step fit into this house again. You are right, son. Since she has decided to leave. She will never come back here again. A sin because a sin. A gold because a gold. Ok? Bom. Comberta. Então vamos for SAVOR Azul. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tina, that was what happened. I had no option to leave the house. This is serious. But why would a man behave like that? I don't know. I don't know. Even if his wife denies of sex, does that mean he should come to you? His brother's daughter. Tina, I have not been myself since yesterday. What if he had raped me? Maybe nobody could have believed me. I don't know. It's okay, ma'am. It's okay. I'm so disappointed in that moment. Have you told Chita about this? Oh, my God. I'm not told to him. I know my brother. If I tell him, he's going to destabilize him. He's going to distract him from his work. Oh, my God. Why is all this happening to us? Why is all this happening? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Tina. It's okay. I'll talk to my mom. Just get off. Stop crying. Okay, it's here. It's okay. It's okay. Let's go inside. Keep your bag. Stop crying, ma'am. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, you're on your way back. You'll be here in 10 minutes. Okay, mom. Okay. Get something for me when you're coming on. Don't come empty-handed. All right. Love you, mom. Okay. Why is this girl? Why is this girl? Give it to her! Yes, come in. Sir, madame wants to see you. She's in her bedroom. Which madame? I thought she went out. Was she back? I don't know. Excuse me. I don't know. I don't know. She's out. Okay. Música 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 Você vai sofrer por esse ato criminoso! Officers! Take it away! Move it! Am I innocent to... A friend, shut up! Sir, a lot of ask the counters to the station. So you can deal with the legal assistance. No problem. You bring her later. Ok, Daniel. Ok, Daniel. Bright beast! Move! You are a rabbi! Great shot! No matter the circumstances surrounding me I will focus on my destiny Even when my enemy is against me My eyes still on the target Never to lose hope for a better day Never to lose hope for a sunny day I'm never to lose hope for a better day I'm never to lose hope for a better day I'm never going to see my brother Until I know he's where about See, I'm sorry to inconvenience you eh Don't worry, you can go I'll come back later What are you trying to see? You know it's not possible I can't believe you here I can't Trumma, you can go I'll come back later Don't worry Don't worry Don't worry Good afternoon sir Good afternoon sir Good afternoon sir Good afternoon? Who are you? Sir It's me Cheta's sister I was here the last time, remember? Cheta's sister Yes sir So what do you want? Sir, I came to see my brother But your gitman won't let me go in He came to see your brother? Yes sir Didn't he tell you that your brother is not at home? In fact, your brother attempted my daughter Yes? Yes As we speak, he's in police custody Oh no What's the name of your brother? I have to go online I can say